Olha isso, sem internet, não pega nada, tá parecendo a Brig Brod Tem que acostumar com lá né Porque não é possível Não liguei, ele falou que vai vir até as 6 né Nossa, Brig Brod total A cidade A cidade Fala galera, tudo bem? Fala junto com o Tratista. Começando mais um vídeo e gente, eu tô aqui no carro, minha mãe foi comprar comida pro peixe do meu irmão, aquele peixinho azul que eu mostrei poucas vezes aqui no canal, mas é por causa que ele, sei lá, acho que quase ninguém vê ele, é uma vida triste, por causa que eu fico fazendo mais coisas, eu passo do lado dele, eles falam oi e não, não falo tanto com ele, mas com a Zoe, peixe azul é aqui todo dia, é aqui por causa que a Zoe, eu que dou comida pra ela, eu que faço as coisas dela e com o peixe, só o Davi que faz, Davi não deixa nem lá naquele peixe, pra vocês terem ideia, tá chovendo hoje, incrível que pareça, começou a chover e vai começar a fazer frio aqui nessa cidade hoje, tá? 19 graus agora, mas eu acho que vai esfriar mais, tá um pouco friozinho, mas é nada que a gente não possa fazer assim, meu Deus, vai nevar, os pinos gente, aí que bonito, é o que fiz, eu tô pescando algumas coisas cinematográficas pra colocar no vídeo, eu tô cursando bastante, esses takes aí eu vou começar a fazer mais que tava no começo do vídeo, daqui a pouco eu vou voltar pra casa, vou almoçar e vou mostrar meu dia pra vocês, que eu acho que hoje a gente vai comer. Então vai ser bom dia a noite, então até daqui a pouco, até daqui uns dias, até daqui uns anos, até algum dia, não dá pra ver. Nossa, foi que bonito essa visão, tá bom, tá bom. Sendo aqui pra falar, ó, gente, pra juntar útil ou agradável, hoje a Lusmar tá vindo pra casa. Ih, se ela tá ali por acaso, fez esse barulho o dia inteiro, não pode, ainda não pode, de televisão que não tem, não pode estar vídeo, eu não tô fazendo nada, velho, não. Eu vou, 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 se eu for fazer uma tarefa, vou fazer. E o Davi tá com a bicha nesse televisão, ele quer assistir televisão, só que ele não pode, eu espero que vocês tenham ouvido, né, porque esse barulho que tá lá de cima, é, me trelo. O título desse vídeo vai ser assim, ó, um dia no Brigg Brother Brasil. E olha que cima tem, ó, olha só, olha que luz boa. E aí, Davi, Brigg Brother? Quê? É o Brigg Brother? Não. Ah, sim. Ué, não tem internet pra fazer nada, ó. Ó, olha o que eu tô fazendo, ó, pelo menos não tem internet, não dá pra fazer nada. Fica ver as fotos antiga. Não, ó, que tem esses vídeos, ó. E aí, guys, vocês tamo vendo alguma coisa? Vocês tamo chegando? Acho que não, né, que eu tô contra a luz do dia. E, gente, eu nem pedi o cabelo hoje, porque eu tava de boa, né, então eu nem me preocupei com isso. E, gente, isso não tá acontecendo, começou a chover, eu acho que esses caras da internet não vai vim ver o que aconteceu. Então, vai ter que ser Big Brother Brasil realmente, real, porque até agora nada, né. Um negócio pra vocês, do cabelo chinês, do cabelo chinês de internet. Deixa eu virar aqui pra vocês conseguirem me ver. E aí, agora sim, né, gente, agora vocês conseguem me ver perfeitamente, sentar contra a luz e estando a favor da luz. Eu não sei se esse lugar aqui tá tendo um eco por causa que tá tudo fechado aqui, como tá chovendo. Então, provavelmente vai ter um pouco de eco, sim. Mas nada que possa ser suportado, nada que possa ser suportado, né, gente. Esse showroom tá muito boa pra gente ficar assistindo Netflix na televisão, só que não tem internet. Tô ficando doido, gente, tô ficando doido. Tinha que fazer um STAMB pra adiantar pra segunda-feira, mas eu não vou conseguir. Por causa é que o aplicativo... Não, não consegui esse... Não, 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 não. Eu precisava fazer uns negócios na internet, colocar uns negócios no YouTube. Mas, como eu não tenho internet casa, só tenho dados móveis, vai gastar bastante. Os dados móveis e a fatura na internet vai vir bem mais caro do que o normal, gente. Então, eu tenho que ficar esperando mesmo. Tenho que ficar olhando acho que vou passar. Tenho que ficar olhando o tempo passar, né. Porque aí tem que... Não, já sei que eu posso fazer, sabe o quê? Não sei também. Eu acho que eu vou pegar algum jogo. Ou aproveitar pra estudar pra prova que eu tenho 5 da filha. Eu acho que vou fazer isso, que vai ser muito mais produtivo do quê? Ficar pensando na vida, estudando nas coisas. Eu acho melhor eu estudar. Então, eu vou pegar um vídeo lá pra não ir estudar. Tô precisando do próximo ano que vem. Né, Zolico? Vem cá. Vem cá. Fala aí pra galera do vídeo. Fala aí pra eles. Fala aí pra eles. Gente, estou aqui em outro dia. Estou aqui fazendo outra coisa. Gente, aquele dia lá o wi-fi voltou. Ainda bem precisava estudar pra prova, sabe. Algumas coisas na internet pra fazer uma pesquisa. Mas, no final deu tudo certo, né. Eu fiquei mais ou menos umas 12 horas sem internet. Pra quem vive com a internet todos os dias, sente alguma coisa. Mas é até bom pra eu ver. Pra dar uma variada no meu vídeo. Porque quase todos os dias eu faço a mesma coisa. Que é minha rotina. Que já sabem, né. Vídeo passado, se você ainda não viu, foi o vídeo de rotina. Aparecendo aqui em cima ou aqui. Nesses lugares que tá aparecendo. O vídeo da rotina. E, tomara que eu tenha lembrado de colocar os cards aqui. Porque tem vezes que eu esqueço de colocar. Que eu peço no vídeo. Não é que eu vou colocar no YouTube lá e eu esqueço. Porque eu pedi pra colocar e vou lá e não coloco. Quase um teste na sua casa. Tenta ficar 12 horas sem internet. Pra você ver o que acontece. Mas, tipo assim, ó. Não vale passar e atrapassear. Aí fica das 7 até as 7 horas da noite na internet. Pra vocês verem como é que é bom. Oi, galera. Acabei de agitar o meu vídeo. Um vídeo aqui pro For The My Channel. Não sei se eu nem falei certo. Agora são 10 horas da noite. Vou colocar no link do Google Drive. Um vídeo que eu fiz aqui. E, no caso, é esse aí. Eu escrevi aqui a pasta. Ó, como é que eu vou colocar? Vou colocar assim, ó. Big Brother Brasil. Big Brother Brasil. Colocar a pasta. E eu vou colocar o vídeo que eu fiz de introdução pra ele dentro desse link. O vídeo eu acho que ficou bom. Gente, eu fiz essa introdução. O meu que eu tô aprendendo sobre videomaker. Que tá uns vídeos bravos. Pra ficar legal pro canal também, né, gente? E, basicamente, o meu dia foi esse. Internet voltou ontem. Deu tudo certo. Eu não sei se esse vídeo ficou grande. Se ficou curto. Mas foi só um diferencial. Da minha rotina, né? Aí eu decidi gravar pra vocês. Porque quase todos os dias eu faço a mesma coisa. E, gente, é isso. Eu acho que esse vídeo foi curto. Deixa o like aí se você gostou. Se você não gostou também. Deixa o like aí só pra ajudar o canal. Se inscreve nesse canal também. Tá aparecendo aqui embaixo. Se inscreve nesse canal. Se inscreve nesse canal. Se inscreve no meu canal. Tá aparecendo aqui em cima. Porque lá no meu Instagram eu tô postando a minha rotina. E, gente, tô falando desse jeito. Tipo, eu tô cansado. Não quero fazer 10 horas da noite. Tô lá 4 horas editando esse vídeo agora. Tô precisando descansar um pouco. Esse vídeo foi ruim. Eu acho que foi ruim. Aliás, tem certeza que foi ruim. Mas fazer o quê, né? É isso. Eu gravo o que tá acontecendo na minha vida. E eu tô em semana de grava também. Tem que se dar pra prova. E vai ficar uma correria agora. Também desmotivei pra gravar vídeo. Semana de prova. Mas vai dar certo. Confio que vai dar certo. E aí, gente. Eu vou lá agora. Até o próximo vídeo. Valeu, Flux. E é nóis.